Foi o sonho empreendedor do Sr. Olinto Biasuz e demais sócios que nos fez nascer em 1957. Surgimos como a primeira concessionária Scania do Brasil. Focados no objetivo de apresentar ideias inovadoras e tecnologia de ponta para auxiliar no desenvolvimento do transporte nacional. Nós da Pras Diesel estamos comprometidos com os nossos clientes e fornecedores, apostando sempre na qualidade e capacitação dos mais de 400 colaboradores que fazem parte da nossa família. Inovação, competência e sofisticação são os motores que nos movimentam. Nossas seis casas, espalhadas pelo Rio Grande do Sul, atendem mais de 350 municípios. Ocupando um lugar de referência na venda de caminhões pesados, motores, chassis de ônibus e cotas de consórcio. E como nos adaptamos aos tempos modernos, oferecemos uma gama de veículos Scania movidos a combustíveis alternativos, com menor emissão de poluentes. Além disto, fornecemos soluções inteligentes de conectividade das frotas. Tudo visando a melhorar a eficiência dos nossos produtos. Mas isto não é tudo. Possuímos estruturas modernas, projetadas para o comprometimento sustentável com o meio ambiente. Somos apaixonados por atender nossos clientes com profissionalismo e atenção em nossas oficinas. Buscamos oferecer opções criativas na venda de acessórios e empregamos toda a dedicação e conhecimento em nosso centro de restauração. Amamos o que fazemos e desejamos perpetuar a nossa história de compromisso com você. Brás Diesel. 65 anos.